Se você for sempre uma vítima, você nunca vai ter poder sobre a sua própria vida. Fala gente, tudo bem? Aqui é Vivian Garrido. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a vitimização. E esse assunto pode ser um pouco incômodo pra você, mas fica até o final porque se tá incomodando é porque tá também transformando. Então bora despertar? Tá? Primeiro eu vou explicar o comportamento padrão de uma pessoa que se sente vítima ou que se faz de vítima. Eu não tô falando aqui de depressão, isso é outro assunto. Eu tô falando sim de pessoas que muitas vezes inconscientemente vivem se vitimizando pra que elas possam ter apoio. A vitimização nada mais é do que uma pessoa que quer chamar a atenção. Ela então conta tudo de errado, tudo de triste, tudo de tão difícil que acontece na vida dela. Porque dessa forma muitas vezes ela consegue aliados. Ela consegue pessoas que começam a querer ajudar. E muitas vezes essa ajuda pode ser uma muleta. E não uma cirurgia que vai resolver o problema que tá fazendo aquela pessoa estar o tempo todo mancando. Então ela fica se segurando nas outras pessoas, na motivação que as pessoas dão, naquela ajuda que todo mundo fica tentando dar. Não, mas essa pessoa, coitada, tá acontecendo tanta coisa ruim, eu vou ajudar, eu vou fazer. E dessa forma ela tá buscando chamar a atenção das pessoas. Ela está tentando fazer com que outras pessoas busquem a solução pra um problema que é dela, que é interno. Que se ela ficar o tempo todo pedindo ajuda das outras pessoas, se ela não olhar internamente, não se modificar, não aprender com as situações negativas que estão acontecendo com ela, ela não vai resolver aquele problema nunca. Ela só vai cada vez mais alimentar essa vitimização e arrumar cada vez mais motivos pra reclamar e pra pedir ajuda dos outros. A vitimização, ela acontece quando a pessoa tá tão travada pra resolver os seus problemas, que ela precisa contar esses problemas, muitas vezes até aumentando muito a situação pra outras pessoas, porque ela tem uma esperança de que as outras pessoas ou vão resolver, ou vão ser o combustível que vai fazer com que ela continue caminhando. Porque ela não tá aguentando as situações que ela tá passando, ela não tá entendendo porque ela tá passando aquelas situações. E quem tem um vitimista por perto, quem tem alguém que vive esse mar de reclamação por perto, pode estar atrapalhando essa pessoa de resolver esses problemas. Porque ao invés dela estimular que essa pessoa acorde pra realidade, que ela comece a olhar praquilo como algo que ela mesma criou, e assim mudar suas atitudes pra que aquilo possa se transformar, ela fica passando a mão na cabeça. E aí começa a entrar na outra situação que eu citei aqui, que eu falei que eu não ia falar disso nesse vídeo, mas aí a pessoa vai se encaminhando muitas vezes pra uma depressão. E ao invés dela usar o que aconteceu com ela pra aprender algo, pra que aquilo não ocorra mais, ou pra que ela busque uma resposta pro porquê aquilo tá acontecendo com ela, ela fica sendo estimulada pelas pessoas que estão ali sempre ajudando, sempre fazendo. E muitas vezes o universo vai ter que fazer ela passar por uma coisa mais difícil, e algo que ela não tenha essa ajuda, que ela não tenha esse suporte. Algo que seja tão duro, mas tão duro que ninguém consiga apoiar. E depois pra sair disso, é muito mais difícil do que se essa pessoa simplesmente olhar pra si, olhar pra todas as coisas que ela tem feito de errado, que estão gerando aquelas situações que ela tanto reclama que ocorrem com ela, porque se ela tiver que chegar num ponto de muita dor, pra que ela possa aprender. E se não aprender nessa vida, vai carregar isso pra outra. Por isso que nós dissemos que não adianta tomar remédio pra se anestesiar, não adianta fingir que não está acontecendo, porque se você não resolver agora, você vai ter que resolver em uma outra encarnação. E isso vai se repetindo até você aprender. É assim que se forma o karma. A crença de que você tem tantas coisas erradas que você fez no passado, em outras vidas, inclusive, não só nessa que você está vivenciando agora, você acaba sentindo no teu inconsciente que você tem que pagar por elas. Sendo que muitas vezes, uma simples atitude de olhar pra dentro de si e perceber que tudo está aí dentro de você, e que você pode resolver tudo que está aí dentro, poderia transformar absolutamente tudo. Nós não somos vítimas dos outros, nós não somos vítimas das circunstâncias. Se nós somos vítimas de alguém, é somente de nós mesmos, porque somente nós quem criamos as situações que nós estamos agora. Se você chegou aí nesse ponto que você está hoje, que está doendo, você pode sair desse ponto da mesma forma, que é você que se levou até aí. Só que se você não está conseguindo isso sozinho, existem várias técnicas, várias terapias, existem vários vídeos aqui no canal mesmo que podem te ajudar a sair disso, mas não vai ser continuando com esse sentimento e com esse pensamento e com essa propagação de que você é uma vítima, que você vai sair dessa situação. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês comentem aqui embaixo, contem pra mim as situações que aconteceram com vocês, se vocês têm pessoas assim na vida de vocês, que eu quero saber e eu vou responder todo mundo. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.